Muito abalado, o DJ Ives faz forte desabafo antes de ser preso. Eu vou mostrar isso pra vocês. Roda a vinheta! Outra, hein, bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento, vocês aqui no canal TV, né? O sertanejo, cara mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, deixa o seu like se você acha que tem pessoas que estão passando os limites, né? Em relação ao DJ Ives, porque na minha humilde opinião, o DJ Ives tem que pagar pelo que ele fez. Então ele tem que ser preso e tem que pagar pelo que ele fez. Só que as pessoas estão massacrando o cara, né? Então deixa o dedo no like aí. E eu quero saber a opinião de vocês, comentem aí abaixo se vocês perdoam o DJ Ives. Porém, ele tem que pagar o que ele fez, né? Então ele tem que ser preso e pagar pelo que ele fez. Ou não? Comenta aí abaixo o que você acha. Quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, que tá postando muita notícia por lá também, tá bom? Sem muita enrolação, o DJ Ives, 20 minutos antes de ser preso, ele gravou este vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Completo, confere aí. Tuto! 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 Com algumas das coisas que eu sempre pedi a Deus pra ter. Porque eu sempre preservei as boas intenções, eu sempre quis dar o meu melhor. Eu sempre quis dar resultado, eu sempre quis ser exemplo. Eu sempre quis que as pessoas enxergassem o meu mundo e vissem algo de bondoso. Eu sempre quis fazer o melhor pra todo mundo. Eu sempre quis ser o melhor filho. Eu sempre quis ser diferente. Eu sempre quis ter força. Eu sempre quis ser justo. Tudo que eu consegui foi porque eu me dediquei muito. Mas agora eu vejo a coisa mais errada que eu fiz na minha vida. Que foi a atitude que eu tomei. Eu poderia ter feito diferente. Mas devido aos acontecimentos, eu não fiz ajuda. Eu pedi a todo mundo que eu pude e ninguém pôde me ajudar. O que eu fiz com a câmera eu não posso mais voltar atrás. Quando eu vi domingo, a matéria subindo, eu tentei reagir, não me justificando. Mas eu agi errado mais uma vez. Eu to me vendo hoje sozinho. Tentando ser forte, mas não existe mais força. Eu to passando aqui pra dizer pra cada um de vocês. pra você que é mãe, pra você que é filha, pra você que é pai, pra você que é família. E pra você que é filha, 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 filha. E pra você, Pamela. Eu errei. Sou o meu erro. As pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou de verdade. Eu não consigo mais ser forte com isso Vendo As pessoas se afastarem de mim Por uma atitude errada que eu comei Eu não sou esse monstro Eu não sou essa pessoa ruim Eu não sei como é que está minha filha Eu não sei Eu não sei E eu ainda tento ser forte por isso Eu sou difícil para chorar Eu já levei muita pedrada Mas eu tive sempre que me mostrar ser forte Porque muita gente já tentou me derrubar Mas eu sozinho me derrubei E eu não posso voltar atrás Eu só quero dizer que Hoje Hoje Eu estou aqui como ser humano Não estou aqui como O compositor que eu me tornei O produtor que eu me tornei O artista Que muitos quiseram que eu me tornasse Eu estou aqui como ser humano Estou aqui como Iverson Passando para dizer que eu estou errado mesmo Perdão a cada um de vocês Nada vai mudar Mas eu não sou perfeito Eu tentei ser perfeito Eu tentei ser perfeito Eu não consegui Eu não estou fazendo isso aqui Não vou tentar mudar o que eu fiz Não Estou tentando fazer isso aqui Para mostrar que eu também sou ser humano Eu tenho que ser forte ainda Para minha mãe Para todo mundo que está ao meu redor Mas eu não consigo Eu devo esse perdão A todo mundo que viu aqueles vídeos Ali não sou eu Eu não sou assim Não sei se eu vou poder tocar no coração De cada um De alguém Mas enxerguem Eu não sou perfeito Tentei ser perfeito E perdoe Não pelas coisas que eu perdi Jamais Eu cheguei em Fortaleza Eu cheguei em Fortaleza com nada Eu cheguei em Fortaleza só com a cara A coragem E 150 reais no bolso Mas hoje eu Percebo que eu agi errado Dei resultado Para todo mundo Não dei resultado Para mim Isso é o que mais me machuca Consegui Consegui fazer com todos O que todos queriam Mas eu consegui Eu consegui Não me ajudar Então Me perdoem Pelo amor de Deus Comenta aí abaixo O que vocês acharam Ele está muito abalado mesmo O DJ Ives Pela repercussão E por muitas pessoas Estarem tacando pedra nele Como eu disse para vocês Na minha humilde opinião Eu perdoo o DJ Ives Pelo amor de Deus Não é a gente que tem que perdoar Mas assim Eu não vou ficar massacrando o DJ Ives Pelo contrário Eu estou fazendo meu trabalho aqui Entregando conteúdo para vocês Porém Ele tem que pagar O que ele fez Pelos seus atos Então Ele tem que ser preso sim E pagar pelo que ele fez E quando ele sair da cadeia A gente dá uma oportunidade De mudança para ele Até comenta aí abaixo Quero saber a opinião de vocês Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos Obrigado